Venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tenham fugido, nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, senhora proposta, bendita os seus vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso peito e as luzes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora proposta, bendita os seus vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso peito e as luzes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora proposta, bendita os seus vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso peito e as luzes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora proposta, bendita os seus vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso peito e as luzes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora proposta, bendita os seus vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso peito e as luzes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora proposta, bendita os seus vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso peito e as luzes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora proposta, bendita os seus vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso peito e as luzes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora proposta, bendita os seus vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso peito e as luzes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora proposta, bendita os seus vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso peito e as luzes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, senhora proposta, bendita os seus vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso peito e as luzes. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus, Mãe do princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai-nos as amas de Deus para o céu, socorrei principalmente as que mais precisaram da Vossa misericórdia. Rogai por nós e abençoai as famílias do mundo inteiro. Amém. Oração de confiança, confio em Teu poder e em Tua bondade. Te confio com filialidade e cegamente em toda situação. Mãe, do Teu filho e da Tua proteção. Amém. Mãe, misericórdia, vida do Senhor e a esperança nossa salva. Vós mandamos, Senhor querido, filho de Eva. A Vossa esperamos, gemendo e chorando neste bar de lágrimas. E após advogar a nossa, estes de Vossos olhos misericórdiosos, que nos ouvem. E depois deste terro, mostraram Jesus, e de dar o fruto do Vosso ver. Apremente, ó piedosa, ó servindo de Maria. Rogai por nós, Santo Amado de Deus. Que sejam dignos, Mestre de Cristo. Amém. Rogai por nós, Mãe de Virago. Rogai por nós, Mãe do Mocê. Rogai por nós, Mãe de Criador. Rogai por nós, Mãe de Salvador. Rogai por nós, Mãe da Igreja. Rogai por nós, Vigile Fondentista. Rogai por nós, Vigile Venerado. Rogai por nós, Vigile Louvado. Rogai por nós, Vigile Poderoso. Rogai por nós, Vigile Medílio. Rogai por nós, Vigile Friado. Ele espera que existisse Seja de sabedoria Causa de nossa alegria Vaza-se do local Vaza-se do local Vaza-se do tempo do céu Vainas do Marfés Vainas dos Aplaus Vainas dos Báscos Vainas dos Impressores Vainas dos Báscos 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 Ouvi-nos, Senhor, desde perda de nós, que sejamos dignos de Cristo. Amém. Ele a concebeu do Espírito Santo. Faça em mim, segundo a vossa palavra. E abitua entre nós, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém.